Foram transferidas hoje famílias que estavam no centro poliesportivo Vale do Sol em São José dos Campos. No total, 20 famílias estavam alojadas no abrigo, depois de terem sido retiradas do acampamento Pinheirinho, desocupado em janeiro deste ano após a integração. Elas foram transferidas para o abrigo no Jardim Morumbi. Em abrigos como esse, no bairro Dom Pedro I, zona sul da cidade, as famílias que se alojaram eram atendidas pela Prefeitura. Apesar disso, a insatisfação predominou entre os beneficiados. Muitos reclamavam da falta de estrutura. A Prefeitura informou que todos os abrigos já foram fechados e só permanece com famílias, o do Jardim Morumbi. Esta noite termina o horário de verão. As 11 estados terão que atrasar o relógio em uma hora. O governo espera economizar quase 100 milhões de reais com a medida. Hoje, quando esses ponteiros se juntarem novamente, será 11 da noite outra vez. Os relógios nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, além do estado da Bahia, único do nordeste a adotar a medida, terão que ser atrasados em uma hora. É o fim do horário de verão. Não gosto do horário de verão. Por quê? Porque eu acho que a maioria do pessoal sente muito na mudança de horário. Não gosto, me acostumo. Por quê? Não gosto dele, muda tudo. E não dá. Meu organismo não gosta. A gente acha que está com tempo, por estar sol ainda, e já vejo, já é 8 horas da noite, mas ainda está claro. Eu também não gosto. Por causa do calor mesmo. Por causa disso, sei. A gente tem que dormir cedo, não consegue, porque está muito quente. Aquele mormaço. Então, prefiro o horário normal. Foram 133 dias com o relógio adiantado. O maior período desde 1985. Criado para diminuir o consumo de energia nos horários de pico entre 6 da tarde e 8 da noite, a estimativa é que este ano a redução da demanda chegue a 4,6%. Isso representa economia de até 100 milhões de reais. No comércio, os lojistas seguem os ponteiros e também dão adeus às roupas de verão. Nas vitrines, o que mais se vê já são as tendências para outono e inverno. As fábricas têm um cronograma e trabalham em cima desse cronograma. Então, a gente, na verdade, mesmo que o lojista hoje quisesse, de repente, estar comprando, eu acho que não teria possibilidade que as fábricas já estão fazendo outono e inverno. Com o fim do horário de verão, a população de 11 estados brasileiros ganha uma hora a mais de sono. Já os boêmios terão uma hora a menos para curtir aquele chopinho de final de tarde junto com os amigos. Por isso, a partir deste domingo, para essas pessoas, a hora feliz vai ficar um pouco mais triste. Eu acho que o pessoal deve ficar um pouquinho mais agoniado com relação a isso. Mas depois, todo mundo vai se enquadrando aí, vai ficando um eixo, todo mundo vai ficando uma boa e volta a frequentar normalmente. O horário de trabalho se prolonga mais, né? Quando acaba o trabalho já é mais tarde, o happy hour fica mais complicado. Mas apesar do fim da hora extra nos bares, entre os frequentadores não vai faltar tempo para refrescar o calor. Afinal, o verão só termina no dia 19 de março. Vai se crescer mais cedo, aí fica mais difícil para a gente tomar um chopinho também. Não, mas se bem que não muda nada, o chopinho também a gente toma, independente do horário, daí a gente toma também. Com o sol, sem, a gente dá um estendido no happy hour, não tem problema não. E mesmo assim a cervejinha está garantida? Com certeza, com certeza. Estando gelada, é o que importa. Bom, e hoje o sábado foi de forte calor na região. As máximas ultrapassaram uns 30 graus e o domingo não deve ser tão diferente. Veja os detalhes no mapa. Forte calor e incidência de raios ultravioleta elevada na região. Os meteorologistas dizem que se chover vai ser à tarde, em especial no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. Mínimas amanhã de 13 graus em Campos do Jordão, 16 em Cunha, 20 em Taubaté e em Cruzeiro. Ao longo da semana, o tempo segue aberto. O Domingão terá máximas de 26 graus em Jacareí, 28 em Paraibuna, 32 em Ubatuba e 33 em Guaratinguetá. E o dia foi de imunização de cães e gatos em São José dos Campos. Alguns animais resistiam à vacina, mas os donos sabem que a dose evita raiva, que é uma doença fatal. O movimento foi grande hoje pela manhã no Centro de Zoonoses, em São José dos Campos. No último fim de semana para a vacinação contra a raiva, o que não faltaram foram cães e gatos acompanhados dos donos. É muito importante porque não faz a contaminação, né? É sempre bom os cachorros estarem vacinados e tudo. Já esse cão está acostumado com as vacinas. Pela quinta vez, ele foi imunizado. No caso dele, que também sai na rua, eu acho importante porque ele tem contato com outros animais também. A expectativa é que mais de mil animais sejam vacinados contra a raiva. Uma doença que pode levar à morte, além de trazer perigo ao ser humano. Essa vacina é rápida. A gente tem que estar revacinando os animais uma vez por ano para refazer o reforço e manutenção da prevenção da doença. Desde 1981, São José dos Campos não registra esse tipo de doença. E para continuar assim, os moradores estão atentos à saúde dos animais. Com três gatos em casa, a gente precisa mantê-los saudáveis, né? Então, trazer para vacinar é prevenir para depois não ter futuros problemas. Se ficar doente, aí o custo é muito maior. É importante, né? Porque a gente tem crianças também, então é um pouco arriscado deixar sem a vacinação. E durante a semana também é possível imunizar cães e gatos. O Centro de Controle de Zoonoses oferece a dose de segunda a sexta-feira, isso das nove da manhã ao meio-dia e da uma da tarde até as quatro e meia da tarde. Agora a gente vai conferir como está o movimento nas rodovias que cortam a região. A gente tem imagens, na verdade, do Complexo Viário Carvalho Pinto Ayrton Senna. Você percebe que a movimentação é tranquila, não temos informações, segundo a concessionária, que administra o trecho, de lentidão em todo esse Complexo Ayrton Senna Carvalho Pinto. Felizmente, então, o motorista faz uma boa viagem neste sabadão. E veja aqui no próximo bloco do Bande Cidade as notícias do esporte e ainda os detalhes do concurso público da Urbã em São José dos Campos. As inscrições começam segunda-feira. Não saia daí, a gente volta já.